Neste vídeo, vamos multiplicar 36 vezes 27. Então, vamos multiplicar um número com dois algarismos por um outro número com dois algarismos. E vamos começar por multiplicar 36 vezes 7, descobrir quanto é. Depois, vamos multiplicar 36 vezes 20 e descobrir quanto é. E, finalmente, vamos adicionar estes dois números. E aquilo que eu quero fazer primeiro é mostrar-vos o processo de multiplicar estes dois números. E, depois, vou fazê-lo novamente, onde vamos pensar um pouco mais sobre o que representam os diferentes números. Então, primeiro vamos começar com o processo. Então, vamos multiplicar 36 vezes 7, ou 7 vezes 36. Posso começar na casa das unidades. 7 vezes 6 é 42. Escrevo aqui o 2. E, depois, o 4, o que representa o 40. Posso colocar na casa das dezenas. 7 vezes 3 é 21. Mais 4 é 25. Então, posso escrever o 25 aqui. Não existe lugar para levar este 2. Então, escrevi o 2 aqui na casa das centenas. Agora, vamos prosseguir. Deixem-me limpar isto para não nos confundirmos. Então, acabámos de descobrir quanto é 7 vezes 36. É 252. Agora, vamos preocupar-nos com quanto é 36 vezes 20. E, então, o que vamos fazer é tirar um zero para aqui. Porque, quando multiplicar 36 vezes alguma coisa na casa das dezenas, isto não é apenas um 2. É um 20. Então, vamos preocupar-nos apenas com os algarismos e depois pensamos em termos de valor posicional. 2 vezes 6 é 12. Escrevo o 2 aqui e levo 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. Acabámos de descobrir que 36 vezes 20 é 720. E pensem no que teria acontecido se não tivéssemos colocado aqui o zero. Depois, descobriríamos que 36 vezes 2 é 72. Mas este 2 não é apenas um 2. Isto é um 20. Então, 36 vezes 20 é 720. E agora, podemos adicionar estas duas coisas, porque 36 vezes 27 é a mesma coisa que 36 vezes 20, mais 36 vezes 7. Então, vamos adicionar estes dois números. 2 mais 0 é 2. 5 mais 2 é 7. 2 mais 7 é 9. E obtemos 972. Agora, vou resolver exatamente o mesmo problema. Mas, desta vez, vou realmente falar sobre o que estes algarismos representam. Tenho a esperança que, na primeira passagem, tenha visualizado como se processa para fazer aquilo. Agora, vamos pensar sobre o que estes algarismos realmente representam. Então, vamos multiplicar 36 por 7. 7 vezes 6 é 42. Devemos escrever o 2 na casa das unidades. E depois, o 40 pode ser escrito na casa das dezenas. Este 4 representa 40. 7 vezes 30 é 210. Mais 40, 250. 250. E já tínhamos aquele 2 na casa das unidades. Então, obtemos 252. 36 vezes 7 é 252. Agora, vamos limpar isto. Agora, vamos multiplicar 20 vezes 6, que será 120. Vamos escrever o 20 na casa das dezenas e depois transportar o 100. Ou transportar o 1, que representa 100. Agora, 2 vezes, ou deverei dizer, 20 vezes 30, será igual a 600. Mais 1, 100. Será igual a 700. Então, descobrimos que 36 vezes 20 é 720. O 7 está na casa das centenas. O 2 na casa das dezenas. E depois, podemos novamente adicionar. E tal como fizemos da última vez, obtemos 972. O 7 está na casa das dezenas. O 8 está na casa das dezenas. O 8 está na casa das dezenas.